O Gugu mandou uma foto pra mim De quando a gente era um casão Doei, doei, doei Ainda dói em mim Ainda lembro teu perfume O gosto doce dos teus beijos Era paixão, era desejo Era magia e poesia Aquele creme que passava no teu corpo O gosto estranho que ficava em minha linha Que percorria tua boca e teu pescoço E te deixava arrepiada Mas você é tão adulta E eu tão garoto Mas sim foi o melhor dos beijos E sim a minha mela transa Mas você é tão adulta E eu tão garoto Mas sim foi o melhor dos beijos E sim a minha mela transa O Gugu mandou uma foto pra mim De quando a gente era um casão Doei, doei, doei Ainda dói em mim Ainda lembro teu perfume O gosto doce dos teus beijos Era paixão, era desejo Era magia e poesia Aquele creme que passava no teu corpo O gosto estranho que ficava em minha linha Que percorria tua boca e teu pescoço E te deixava arrepiada Mas você é tão adulta E eu tão garoto Mas sim foi o melhor dos beijos E sim a minha mela transa Mas você é tão adulta E eu tão garoto Mas sim foi o melhor dos beijos E sim a minha mela transa Mas você é tão adulta E eu tão garoto Mas sim foi o melhor dos beijos E sim a minha mela transa Mas sim foi o melhor dos beijos E sim foi o melhor dos beijos Amém